Agradeça todo dia para o novo dia, para o novo hoje, porque o hoje é a única certeza que temos de estarmos aqui. O amanhã não temos controle sobre ele, podemos planejar, fazer vários planos, porém coisas que estão ao nosso redor podem acontecer, podem mudar esses planos completamente. Vivo hoje, agradeço de ter mais um dia, agradeço de estar vivo, com saúde, mesmo que seja um pouco doente, agradeço de estar respirando, lute pela sua vida, corra atrás, porque ninguém mais fará isso por você, pode até tentar te ajudar, mas fazer por você algumas coisas só você mesmo é capaz. Então aproveite o dia de hoje, agradeça a Deus, ou ao seu mantra, a quem você acredite, respeite todas as religiões, acredite em Deus. Então gratidão a Deus por mais um dia, Deus abençoe todos vocês.